Propor a mim mesmo um desafio de tomar água de quiabo. Vou colocar na geladeira e vou tomar todos os dias pela manhã. Aqui tem quatro quiabos pequenos cortados e 300 ml de água. Nós vamos deixar na geladeira então e amanhã nós vamos começar a tomar. Os que tem um grande benefício para a saúde eu vou deixar na descrição. Um grande abraço a todos. Vou agora realizar o desafio de tomar a água de quiabo. Tá bem babado, a baba bem grossa. Vou ficar por aqui. Agora eu vou beber. Sabe que não é ruim? Gostoso. Aqui eu posso renovar essa água com esses quiabos que eu coloquei aqui por três dias seguidos. Muito bom. Vou colocar na descrição quais são os benefícios de tomar essa água de quiabo. Um grande abraço a todos queridos. E aí E aí E aí E aí O que é isso?